Meus lindos, vocês, quem aí no chat acha que vai dar bom digita 1, quem acha que vai dar bom digita 2, não tem opção, vai dar bom velho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, não tem opção, vai dar bom, estamos aqui no csgo.net com 388 dólares, porque eu vou vender essa talon, vendi, vendi, tá vendido E vamos fazer doideira, lembrando se você, você mesmo que está assistindo agora, quiser entrar no csgo.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Com isso, você ganhando os 40% de bônus, tipo se você depositar 100 dólares, vira 140, se você depositar 1000 dólares, vira 1400, se você depositar 10 mil dólares, vira 14 mil dólares, então assim por diante Então sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom SAULO Além disso, você usando o cupom SAULO, participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de julho, você participa do sorteio dessa butterfly, tem a rubra de 4.600 reais Pra participar é só usar o cupom SAULO no csgo.net e preencher esse formulário que tá aqui na descrição Quanto mais vezes você depositar no csgo.net, maior é a sua chance de ganhar, porque mais vezes você pode preencher o formulário, lembrando o formulário que tá na descrição Galera, hoje o desafio vai ser algo um pouco mais macabro, eu vou tentar fazer, virar uma faca, velho, vou tentar fazer virar uma faca Sei lá, eu quero 5% Eu vou tentar aprimoramentos de 7 dólares pra tentar ganhar uma shadow daggers Vou tentar infinitamente Uma hora dá bom, velho Eu achei que ia vir de primeira, velho Eu achei que ia vir de primeira, velho Segunda tentativa Abalo Terceira, vai, terceira De terceira vem, velho Negativo Ai, velho, se viesse de primeira, mano Quarta Quinta Vamos mudar de faca Quantas vezes a gente já tentou? 6 agora? Ai, meu Deus do céu É agora Não é que deu bom, velho? Fizemos 7 dólares virar uma faca de 100 Fizemos 7 dólares virar uma faca de 100 Vamos manter a estratégia, velho Só que agora a gente aumenta pra 200 Foda-se Vamos tentar fazer 14 dólares virar uma de 197, velho Ai, velho Ok, ok Ok, ok Ok, mano 5% Ah Oh, merda Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar Fala uma pra você ver Toma É Difícil cair mesmo, velho Ah, meu Deus Ela não tá querendo vir, velho Ela não tá querendo vir, não Muda de faca Muda de faca, tá? Vou mudar de faca então, velho Bota 7% que vai dar bom Caralho O chat é God, velho Caralho Não é que veio, irmãos Caralho Fizemos 20 dólares virar uma survival de 200 É isso O chat é God, velho Agora a gente vai tentar uma faca de 300 É É sempre pra cima 6% Vai, vamos tentar Vai aqui, né? A gente não tem muitas tentativas, velho A gente não tem muitas tentativas Teve um cara no chat aí que falou 9% É Então não vamos tentar com 9% Merda a primeira Um 6 agora Merda a segunda E agora vamos mandar os 50, velho Vamos mandar os 50 dólares Seja que Deus quiser 12% Fé Merda na terceira Ok, velho O que ripou a gente foi essas três tentativas Mas começando com 300 e pouco Recuperamos 300 Fazendo essas doideiras nossas, velho Deixa eu ver com quantos por cento que parou aqui, velho É, com 5% eu ia ganhar O chat foi God Mas com meus 5% eu já ganharia Tá, galera Vamos tentar fazer agora essa faca de 100 Virar uma faca de 300, velho Doideira pra cacildas 25% Quem confia digita 1 Essa faca que, por um acaso, veio oriundo de 7 dólares 7 dólares virou ela Ou seja, se isso daqui der bom, a gente vai fazer 7 dólares virar 300 Pé em Deus Pé em Deus 7 dólares 7 dólares virou uma faca de 100 É um fato Não, 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 não Vamos na Blaze, velho Vamos na Blaze, velho Ou na Butterfly Case Hardened Vai, galera 5, 4, 3, 2, 1 Tá lá Muito rápido Deu merda Ripamos, guys Ripamos, guys Fizemos o milagre de ganhar essa faca com essa porcentagem E essa faca com essa porcentagem E acabamos que perdemos tudo, velho Perdemos pra esse Perdemos pra esse aqui também Ai, Saulão Como eu verifico se o meu upgrade foi legítimo? É só você clicar aqui no Probably Fair Ele vai mostrar exatamente o número que foi gerado no momento que você clicou E esse número que determina se você ganhou ou perdeu No caso aqui, eu perdi Então, manos Vocês viram aí que é possível ganhar a faca com pouco dinheiro? Sim, é possível A gente ganhou Só que não tem Não sejam gananciosos Não sejam gananciosos Não sejam Meus lindos Eu vou indo nessa Lembrando CSGO.net O link tá aí na descrição Clica no botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SALLO Caso você queira depositar Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mans Mano, o chat tá falando que 100 dólares vira 1k Seria tipo isso daqui, ó 10% É, mano Só pelo roleplay Já foi O que é? O que é? O que é? Mãe!